Este vídeo é a minha reclamação de maquetes. Não é muita coisa, eu consigo para trabalhar, mas como qualquer, nós vamos sempre tentando ter mais coisinhas. Esta foi a mala que o meu marido me oferecia, e que eu tenho muito orgulho nela, porque gosto muito de trabalhar com ela. É muito mais simples do que ter várias coisinhas para guardar todo o material. Ela está ligeiramente desarrumada, mas é normal porque acabei de vir de um trabalho, então lembrei-me de se daria este vídeo. O que é que temos aqui dentro? Neste lado temos blush da Elf, se eu consigo tirar sem desarrumar muito o azul. Na cor Flush, Innocence, entre outras. Estas sombras que eu gosto muito, são muito pigmentados. Depois tenho estas duas sombras unitárias de Urban Decay, que eu não entro muito para falar, verdade? E tenho uma sombra unitária, a única que tenho da Essence. E porquê? Porque eu comprei esta sombra, é na cor de chocolate. E eu não gosto de nada. Isto não tem pigmentação, não fuma, não. Não fuma. Depois tenho... 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8... Onze quadros da Elf. Quadros, quando eu digo quadros, são compostos por 4 sombras. Tem vários tons, há muitos quadros que não se aproveitam, porque não tem tons que se aproveitem, porque não esfumam ou não têm qualidade, mas existem muitos outros que têm. Depois tenho uma mono-sombra da Sephora, na cor So Elegant, número 51, que ganhei no Encontro Bloggers, e tenho dois do Ice Shadow Cream, nas cores, não sei, isto não tem número das cores, não, um preto exigente e um rosa, carnal, depois tenho um pigmento da Meca, o Coco Motion, uma mono-sombra da Eva Garda, na cor 115, gosto muito desta embalagemzinha, muito agradável, mono-sombra não é sem nada especial, depois tenho dois Liquid Metal da Hila Masca, e este é novo, que vocês vão ver a review, entretanto, tem uma cor fantabulástica, aqui tenho a algumas coisas da cara, tenho um pó solto da Clinique, na cor 20, tenho uma monstrinha de base da Meca, e uma monstrinha de creme de óleos, que costumo utilizar para as minhas novas, da Clinique também. Depois, nesta parte, tenho algumas máscaras, a Eco Máscara Big Eyes, a Colossal Volume Express, a da Sephora Last Thresher, e tenho mais máscaras, não estão aqui, não estão aqui porque estão usadas na outra parte, tenho lápis de lábios, tenho o famoso Cajal da Eva Garda, tenho o Liquid Lápis de Sobrancelhas, Eye Brow, Leaf Turn, Filler da Elf, que eu gosto, que uso todos os dias, praticamente, depois tenho um Browsing Powder da Essence, o primeiro Browsing Powder que usei e gosto bastante, e o primeiro blush que tive também, desde que comecei a chamar de maquiagem, que é o Powder Brush 2-on-1, Miss Prey. Aqui deste lado, tenho a Fias, muitos, uma carrada delas, este é um filme, é ótimo porque tem duas entraditas, tenho batons, mais uma carrada delas, esta tem uma novidade, tem uma máscara, e esta também, querem espreitar a cor? Hummm, tenho um da Abagaia, tenho um da Boticário, acho que é muito, não é? da Boticário, eu também gosto muito, tenho dois glosses da Boticário, um mais vermelho e outro mais rosa, Depois tenho aqui a minha zona das pestanas, muitas pestaninhas da Elf, a cola do adesivo que comprei na MAC e um Corvex. Depois aqui tenho os meus Elf Ernest, mas só dois de lábios. Assim. Tenho o meu Eyeshadow Primer Potion, que está quase, quase a acabar. Tenho o Elf Primer de lábios, um Correitor da Cephora, um Correitor da Elf. Isto é deste lado aqui, bisdões. Algumas esponjinhas e mais umas tinta de maceradas da Elf, que eu não gosto de nada, que eu ando aqui só para desarrascar. Normalmente, a nível de bases, eu utilizo sempre, desde o Zuma, se for na clínica onde trabalho, eu utilizo as bases da clínica, que nós temos uma linha também de maquilhagem. Se não, utilizo a base de formação. Tenho também este Duo, que é um Duo, mas já foi trio da Ticário. Depois aqui dentro tenho cotonetes. Tenho uma bolsinha com imensos lápis e máscaras, que eu uso menos vezes. Ficam aqui e tenho aqui o Clean & Clear Advantage, que é para casos de emergência, como existe uma bolha mesmo muito vermelha. Ele tem um ingrediente que vai fazer com que, em menos de duas horas, fique menos vermelha. O que é ótimo que às vezes existem noivinhas e irmãs de noivos e etc. que leva-se com os burbujos, animas enormes, por causa do stress e entram muito. Tenho o Elf Primer, o Mac Prep & Prime, que são dois Mastiffs na minha mala. Tenho aqui neste lado o Bronzer e a Cream Foundation Daylam Ashkwan. Depois tenho o Elf Complexion Perfection. Tenho uma paleta da Estela Dere de batons, que eu gosto muito. O Abrocrit, Abrocrit Studio da Elf também. Depois temos este lado o Translucent Matifying Powder, da Elf também. O Eye Transformer da Elf. O Cool Bronzer da Elf também, da linha Estudio, que tem estes embaleiros que eu gosto muito. E a Corative Concealer. Ainda dentro, aqui, desta zona, tenho que ter cuidado a colocar as coisas. Tenho uma mini paleta da Elf, que tem várias coisas. Tem estes tons de sombras deste lado. Daqui são batons. Isto calcula que seja uma base de sombras, mas eu raro muito utilizo. Esta desfecho, por isso a paleta está sempre toda suja. Uma Cisentinha e uma preta. E um blush, que eu vos digo que é tipo um GM do NARS da Orgasm. E um bronzer. Deste lado, depois temos mais batons. Se eu quiser abrir, temos também para as sobrancelhas. Um pózinho para as sobrancelhas. Depois tenho as minhas Elf Studio Make Up Remover. Começo muito boas. E a minha paleta de 120 cores. Como veem, na mala não é muito inculcente. Mas é o suficiente para conseguir trabalhar. E agora, normalmente, este tipo de coleção vai sempre aumentando. E vocês veem para a conta dele. Então, depois, tenho os meus pincéis, que também são parte da minha coleção de Make Up Remover. Porque sem eles eu não fazia nada. Então, dos meus pincéis, eu tenho este cinto da Elf Studio. Que tem os pincéis, que são todos da Sigma. Que estão aqui, excluindo estes dois pequeninos da Elf. Este é um vinho que recebi agora. Que também vai haver review. E tenho, portanto, o novo kit deles. Que é a linha Sigma Profissional. Todos terão uma review, entretanto. Por isso, não se preocupem. Era só mesmo para vocês conhecerem um pouquinho da minha coleção de maquilhagem. E... Se quiserem ver mais, tutoriais, etc. Entretanto, as coisas vão acalmar. E virão. Obrigada, então, por assistirem. Um beijo, um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.